O que é o Crispim? Mas homem, atira! Atira, homem! Vai, pô! Deixa eu atirar, cara! Atira, atira! Deixa eu atirar! Puxa! Puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Segura! Piu, se arrega que eu vou atirar! Não, 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 espera aí! Se quebrar a perna do Crispim, manda arrumar! Não, não, não! Segura aí! Uai, seu app de vídeo escuro! Onde está rolando pela internet a suposta gravação de uma sereia, que teria sido filmada na praia de Musenberg, na cidade do Cabo, na África do Sul. E a qualidade das imagens são impressionantes! No vídeo, nós vemos a tal sereia ainda se movendo deitada na areia. Deixando bem claro não se tratar de nenhum boneco ou coisa parecida. Qual? Seu app de vídeo escuro! Música E aí Nürde Ô, você não tá fazendo nada aí, você não quer me dar o toba não De boa aí, na humildade, tranquilinha aí Ajeita aí, rapa aí, deixa no jeito aí que eu tô passando pra empurrar O teu sorriso é muito lindo, sabia? Ah, obrigada Sorri pra mim Ah, para, eu tenho vergonha Vou fazer cócegas em vocês Aê, polícia Bota a mão na cabeça Entrelaça os dedos Vira de costa pra mim Abre bem as pernas E até hoje é muito difícil encontrar a Sutiã do meu tamanho Eu olho na cara da loja, assim, que não vai ter do meu tamanho Na frente da loja tem uma foto enorme da Gisele Bintin Eu já sei que não vai ter do meu tamanho O único dia que eu vou entrar na loja pra ver se tem o meu tamanho Quando eu passar na frente de uma loja que a garota propaganda foi o Pericles Aí eu vou entrar